Música Este é mais um grupo de estudantes que teve a oportunidade de sair um pouquinho da sala de aula e ter um dia cheio de aprendizados no Tribunal da Cidadania. Em cada edição do projeto Museu Escola, o STJ recebe cerca de 40 alunos do ensino fundamental que aprendem sobre a história e o funcionamento do Poder Judiciário, em especial do Superior Tribunal de Justiça. Eles também conhecem toda a estrutura física do tribunal. Visitam os plenários onde acontecem os julgamentos e fazem uma viagem no tempo passando por exposições que têm objetos e documentos que contam a história da construção da Justiça Brasileira. Hoje eu pude ver sobre cada ministro, sobre algo pessoal deles, como foi a construção do tribunal aqui. Da forma como eles tratam a gente, da forma como eu explico, é algo muito detalhado e bem explicado? Eu achei uma visita muito legal e bastante importante para conhecer a história da Justiça aqui no STJ. A primeira-ministra mulher, o primeiro-ministro negro, o mais antigo que está aqui também. E é muito importante saber disso aí porque é o que representa o nosso Brasil e o que afeta a gente lá fora, na vida. As visitas também são cheias de atividades que abordam questões como a construção da cidadania e de uma sociedade mais justa e conta ainda com uma imersão em arte. Desta vez, além de conhecer o espaço cultural do STJ, que sempre expõe obras de artistas plásticos, os alunos tiveram a oportunidade de visitar uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado, que retrata o cotidiano de pessoas indígenas. Eu assistia alguns jornais, às vezes passava, né? O que a gente vê na televisão, agora a gente já pode vir aqui presenciar pessoalmente, é algo grandioso. A gente que mora em Brasília, a gente tem que ter esse direito de conhecer principalmente os lugares de, por exemplo, STJ, conhecer a Câmara dos Deputados, conhecer vários lugares porque é parte da cultura de um brasileiro. As instituições interessadas em participar do projeto podem enviar um e-mail para stj.museuescola.stj.jus.br ou entrar em contato pelo telefone 3319-8557.